Você sabia que é possível fazer uma manutenção no câmbio ou na embreagem da sua Kombi sem remover o motor? Assiste esse vídeo até o final que a gente vai te dar algumas dicas de como fazer isso. E aí, graxeiros e graxeiras! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Graxar, o canal que te dá dicas de manutenção e vlog da vida real. Eu sou a Graziella e hoje a gente vai falar pra vocês sobre uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe, mas que é possível baixar o câmbio dessa Kombi aqui, sem baixar o motor. Não é mágica não, tá, galera? É uma questão ali de ter a manha, né? A manhazinha e a gente vai dividir esse conhecimento aqui com vocês, porque isso vai até poupar na hora que você for fazer a manutenção ali na embreagem ou no próprio câmbio. Você não vai precisar pagar a mão de obra pra remover o motor, mão de obra pra remover o câmbio, mão de obra pra instalação de novo do motor ali no lugar. Então você não precisa pagar por isso. você só vai pagar pra remover o câmbio mesmo, né? E aí se você precisar fazer alguma manutenção na embreagem, aí é outra coisa, tá? Mas bora lá mostrar como que funciona tudo isso, será que é muito difícil, que ferramenta que precisa. Então bora lá! Passarinho, pessoal, é esse... E pra realizar esse trabalho, como a gente tá numa oficina mecânica, também vai ter um apoio aqui de um elevador, um cavaleto e telescópio e um tambor de óleo aí, porque a gente vai escorrer o óleo do câmbio, tá? Mas eu já fiz isso diversas vezes, já perdi as contas aí no chão, tá? Apenas dois cavaletos ali e um macaco jacaré, tá? Então se você não tem essa opção, se você não tá dentro de uma oficina mecânica, mas se sentir confiável aí, seguindo as nossas dicas aí, saiba que é possível fazer também sem todos esses equipamentos. E quais são as chaves manuais que a gente precisa pra fazer, pra realizar esse trabalho? Não são muitas. Uma... Eu utilizo essa chave especial aqui pra remover o óleo do câmbio, a chave Allen ou uma Multidentado 8 pra soltar a mucinética, duas 13, uma 10-11, L10, 16-17, extensão longa, cabo de força, pito 17, pito 16 e um alicate pra poder fazer a remoção ali, um apoio ali pra travar o cabo e a gente remover o cabo da ebreade, tá? Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal, como fazer essa operação, remoção, instalação e regulagem. Então, não esquece, não pula nenhuma parte desse vídeo aqui, senão vai dar confusão, tá? Primeira coisa, remova o cabo negativo da bateria, nunca o positivo, tá? Vamos lá, uma chave 10, entrou em ação. Elevou o veículo ou colocou o seu macaco e os cavaletes. Pra remoção do óleo da transmissão, você precisa dessa chave especial, tá? Inclusive, falando em óleo, ele deve ser substituído a cada 30 mil ou um ano e meio, tá? O óleo que vai nessa caixa de câmbio é o óleo 90, sai 90 e a quantidade é aproximadamente 2 litros e meio. Você vai completando aqui, vai completando aqui, por esse bujão lateral, até abazar. Agora sim. E tem que tomar muito cuidado, gente, porque às vezes esse parafuso aqui do câmbio, ele tá espanado. Então aí é um pouquinho complicado de tirar, né? Aí é um pouquinho, não, é muito complicado pra tirar, cara. Já aconteceu de você ter que fazer, vir até com a máquina de solda ali, né? Então vamos torcer aí pra na sua situação aí não precisar utilizar uma força mais bruta ou algo do gênero, beleza? Enquanto o óleo vai escorrendo aqui, eu vou remover o semi-eixo. No caso aqui já foi tirado, né? Que é as almocinéticas, onde fica as coifas. Essa peça aqui, tá? Qual você vai estar utilizando? Essa chave multidentada 8, beleza? Então colocou lá, tirou. Esse parafuso é a mesma situação, muito cuidado, porque ele também às vezes tá espanado. Então limpa bem antes ali de remover e na pior situação você tem que cortar eles. Na sequência, remover aqui a nossa cabine de embreagem, seguro com o alicate e com a outra mão lá na borboletinha. Já parou de escorrer o óleo, eu vou dar um aperto aqui no nosso bujão do card, porque daqui a pouco vai entrar o macaco telescópio, então ele vai acabar atrapalhando. Mas antes de eu seguir aqui qualquer desmontagem, uma dica eu dou, eu vim quebrando o torque de todos os parafusos, né? Tudo que você enxergar de parafuso que você precise remover, que eu vou mostrar pra vocês, você quebra o torque, pega uma chave ali e vai soltando eles, beleza? Eu já, pra acelerar esse vídeo, já fiz isso, tá? Mas basicamente é esses dois do coxinho, esse lateral e os quatro de fixação do câmbio no motor. Pra ficar mais fácil de entender, eu tenho esse fuso que é ao lado aqui, que é basicamente igual, tá? Então são dois parafusos, duas porcas embaixo, que fica atrás do câmbio, por detrás aqui, né? E dois parafusos em cima, tá? Embora é um motor 1.4 flex, mas essa parte da caixa é exatamente igual a essa que vocês estão vendo agora. Feito isso, vamos começar aqui então a desmontagem da bunda do câmbio, que seria essa parte aqui, lá pro motor, beleza? Então por segurança já vamos pôr o nosso macaco telescópio. Isso aqui facilita demais, principalmente pra gente que faz isso aqui muito, muitas vezes no mês, né? Então compensa ter esse tipo de ferramenta, porque você, basicamente, você coloca o câmbio aqui em cima, solta os parafusos e o câmbio vai descer aí. Você não vai precisar, tipo, baixar o motor pra fazer isso. E não faz nem força. Não faz nem força. Ó, então travou ela aqui, bonitinho, né? Já tá sem óleo, sem cabo de embreagem. Agora vamos remover a primeira coisa, tá? Que você não pode esquecer de remover o parafuso do varão, que é esse que vai lá pra alavanca de marcha. Uma vez que ele está torto, alguma coisa assim, também atrapalha no bom engato das marchas. Você tá lá trocando alavanca, trocando isso, trocando aquilo, e vai ver o varão só que tá torto, beleza? Então esse parafusinho aqui, normalmente, é um 10 ou um de cabeça quadrada. Agora sim, finalizamos aqui, ó, pra soltar esses dois, né? E o câmbio, automaticamente, ele já vai querer começar a descer. Então é por isso que é importante você estar com esse cavalete aqui, tá? Se você está fazendo sem o elevador, aí no lugar disso vai precisar estar o macaco. Então vai precisar também remover esse suportezinho aqui do coxinho, tá? Que é duas chaves 16 e três parafusinhos ali. Tá bem tranquilo pra fazer isso. Agora sim, vamos soltar o câmbio, que é essa peça toda do motor, tá? Que é aqueles parafusos que eu mostrei pra vocês lá no Fusca. Então são dois, duas porcas embaixo, essas duas aqui, já soltei com a chave. E os dois parafusos lá em cima, lá. Uma coisa que é comum, a galera esquecer de tirar e dar cagada depois, cagada é porque dá medo, né? É os... os fios aqui, né? Esse aqui que é do sensor de ré. Então você tem que desconectar ele, porque ele vai ficar preso na carroceria. E também o da velocidade, tá? Que é esse outro componente aqui, que é o do velocímetro. Não são todas as combis que tem o do velocímetro. Porque algumas, é lá na roda dianteira esquerda. Mas dá uma olhadinha, tá? Se tiver, vai estar exatamente nessa posição. Outra observação também, que algumas combis 1.4 flex, tem o reforço aqui do escapamento, né? Que ele vai preso na caixa. Mas basicamente é essa chapa, que... Essa chapinha aqui, tá? É presa no parafuso de baixo e o outro lá no motor de arranque. Que obviamente também a gente vai precisar soltar. Que é uma chave, né? Uma porquinha que fica ali, fácil de ver. E puxar aqui pra trás. Agora que é o pulo do gato. Porque já soltamos o câmbio lá na frente, entre o motor e o câmbio. Já soltou ele da carroceria. Basicamente é o quê? Puxar esse câmbio pra trás e descer. Só que tem a bundinha aqui, ó. A haste da alavanca, que é a haste de seleção da marcha. Que tá bem em cima do eixo. Então pra isso, eu vou remover essa tampa traseira. Que é o... Os parafusinhos 11, né? Que eu tinha comentado com vocês lá no início. Ó, são vários parafusinhos em volta. Que você remove. E essa tampa automaticamente, ela já vai começar a querer até vazar um óleozinho aí. Quer ver? Porque não vai cola, moçada. Embora parece aí, mas não na teoria, né? Na prática, não deveria ter cola aqui dentro. Beleza? Bom. Soltou a cola. Soltou a cola. Soltou a tampa. Vai sair mais um pouquinho de óleo. Essa juntinha aqui dessa tampa também. A gente vai colocar novinha. Pra garantir aí a qualidade do trabalho. Então o espaço aumentou, né? Agora ficou... Tem tudo isso pro câmbio vir pra trás. Que é o suficiente pra remoção do câmbio. Me diz aí, você sabia disso? Não, não sabia? Deixa o like, né? Confere aí se você tá inscrito aqui no canal. Tenho certeza que tem vários vídeos aqui nessa plataforma que vai te ajudar. E você com o sininho de notificação ali ativado, você não vai perder nada do que a gente passa pra vocês. Agora vai sair aí. E a gente vai chegar no conjunto de embreagem. Lembrando que a gente tá fazendo essa remoção pra fazer a troca de embreagem desse carro, tá? Mas vamos imaginar que eu fosse fazer um trabalho de... Sei lá, uma marcha que não tá engatando. Alguma coisa do gênero também. Seria praticamente a mesma operação. Ó. Ó que bonitinho, ó. Saiu aqui, ó. Que legal, hein? Então é o seguinte. Obviamente a gente vai fazer uma boa limpeza nisso tudo antes da montagem, né? Só que... Deixa eu tirar essa embreagem e mostrar uma coisa bem interessante pra vocês, tá? Basicamente aqui é uma chave 9, que é os parafusinhos. É diferente do Fusca lá, que é um 13. Aqui é um 9, tá bom? Então já tirei a embreagem aqui. O motivo de a gente tá fazendo a substituição dela é porque o carro tá... A embreagem tá pesada, não é o cabo, tá? Visto que tá quebrado aqui no centro. Aqui é onde que as marcações de desgaste estão bem acentuadas. O platô, tá vendo que tá todo manchado. Umas marcações meio azul de queimado. Então essa é uma deformação que ele sofreu. Mas isso vem e coloca tudo novo. Porém, o volante do motor, que é esse componente aqui, onde fica acoplado a embreagem, também sofreu bastante deformação, queimou e tudo mais. Então o correto é eu tirar essa peça aqui, mandar pra uma retífica e eles dão um passo. Que é o quê? Tirar um pouquinho de material pra depois, quando vir a embreagem nova, ter um bom assentamento. Kit de embreagem novo, volante retificado, peças que a gente vai estar reutilizando aqui, a caixa de câmbio, a tampa, tudo limpa, parafuso, tudo bem higienizado. E agora sim é a hora da montagem, tá? Lembrando que é o inverso da desmontagem. Então também não precisa baixar o motor pra colocar a caixa no lugar. Não, é só fazer o que a gente fez, só que agora montando, respeitando os torques bonitinhos ali. E não esqueça, depois de tudo prontinho, colocar o óleo aqui dentro da transmissão. Então olha só que interessante, né? Como a gente mostrou aí pra vocês no vídeo, lógico, que não é uma tarefa assim, assim, tão simples. Que você vai pegar ali todas as ferramentas que o Charles falou, se você não tem nenhuma experiência, vai soltar de boa. Também não é bem assim, né? O esperado é que você tenha um mínimo de conhecimento pra fazer isso, que vai dar super certo. Aí você acaba economizando, como a gente falou no início do vídeo. Ao invés de você pagar a mão de obra pra baixar o motor e o câmbio, você paga, né? No caso, se fosse pra você pagar, pra pessoa fazer, uma mão de obra só. Então olha só que interessante. É, se você chegar no seu mecânico lá, não quero fazer, vou pagar pra fazer. Não, tem que baixar o motor e câmbio. Não, peraí amigo, eu sei uma dica, eu vou te dar uma dica, você vai mostrar pra ele lá. O vídeo. É, obviamente, se você for um mecânico e não sabia dessa manhinha aí, aí é barbada. Aí é só fazer, executar, vai tirar de letra. Então eu esperava que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma dica aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ó, pra não perder vídeos como esse. Deixar seu like, compartilhar, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí de alguma forma. Espero você no próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho